Aguardando agora o professor Eric, né? É isso aí. Daqui a pouco ele chega. Já estamos ao vivo. Opa, olha aí. E aí, pessoal, boa noite pra vocês. Vocês, dois amigos, estamos aguardando o professor Eric e boa noite ao pessoal bacana que já está certamente chegando pra acompanhar a gente. É verdade. Boa noite. Estamos aguardando o professor Eric. Pois é, então... O nosso técnico aí, Eric Feixoto. E aí o Demerani chegar, mas enquanto ele não chega, a gente começa o nosso bate-papo, né? Verdade. Eu queria agradecer muito a presença aqui, ilustre, do nosso amigo e irmão Dido Oliveira. Dido Oliveira, tá? Não vai confundir, Eric. É o Montenegro. O Dido Montenegro. Você juntou aí Dido Montenegro com dois amigos bons que eu tenho que são comunicadores arretados, que é o Dilson Oliveira e também o nosso Eliaquim Oliveira. São dois comunicadores bons que é o sobrenome. É, é. É uma honra pra mim. Os dois participam. Ah, com certeza. Dois comunicadores bons. E também a presença aqui do nosso amigo aqui e guerreiro, o Ricardo, que vai falar sobre a vida dele no esporte. É uma presença ilustre também, certo? Vocês dois participaram dessa live. Opa, Marinho. Isso aí, né? Estamos, espero, aqui nosso amigo e treinador técnico da Apodec, Eric Peixoto. Né? Mas até agora ele não entrou, é porque ele deve estar ocupado. Quando ele chegar, a gente dá continuidade, né, Dido? Isso mesmo. Bom, e a gente vai aproveitar aqui pra potencializar o tempo, né, e aí saber um pouquinho mais sobre vocês aí, rapaz. Vamos começar então pelo Ricardo Sena, que é o, que leva o nome guerreiro aí, né, não é só o apelido, mas realmente é um guerreiro. Fala um pouquinho, Ricardo, aí sobre a tua luta, a tua rotina enquanto uma pessoa especial, uma pessoa que tem deficiência e que se supera sendo um grande atleta? É sim, boa noite aí a todos, né, e agradeço a sua presença aí também, Dilo Montenegro, né, e está conosco aí, nos prestigiando, dando esse apoio também, né. Então, a gente sempre fala sempre em relação a esse tema em questão de pessoas que têm problemas de deficiência, até achei bonito uma live que foi ocorrida na semana passada, inclusive com o nosso amigo Denilson aí, que ele falava justamente a respeito disso aí, que os pais às vezes colocam o autoestima da pessoa que tem algum tipo de deficiência lá pra baixo, os próprios pais mesmo aqui não incentivam, e com isso vai criando uma barreira, um bloqueio, né, mas a vida do atleta, do paratleta, é algo que desperta e dá motivação pra que você viva cada dia mais, entendeu, mais em busca de resultado, sabe, e incentivando outras pessoas também, isso aí é uma alegria muito grande, foi onde eu descobri realmente essa motivação, esse aspecto de vida do esporte. Muito massa, Ricardo, pro pessoal que não conhece, fala um pouquinho aí, você tem quantos anos? Bom, eu tô no 4.5 já, né, e é uma fase boa, ainda dá pra aproveitar um bocado, viu? Não, pois é, 45 anos esbanjando saúde, não é? Isso é que é bacana, esbanjando saúde, determinação. O Eric chegou, o Eric chegou, tá já dentro da sala, viu? Olha aí, nosso professor tá chegando, nosso professor tá chegando pra bater um papo com a gente. Denilson, fala um pouquinho sobre tua vida também. Vamos terminar logo na vida de Ricardo? Eu queria saber também da vida de Ricardo. Vamos lá. Eu queria também saber da vida de Ricardo. Ricardo, é... Você tem que fazer uma pergunta, Ricardo? É... Por que... Por que esse nome guerreiro? Bom, é... Um dos meus filhos, né, eles me prestigiaram em relação desse título aí de guerreiro, eu acho que pelo aspecto de vida, né, que eu passo pra eles, e um deles aí terminou colocando esse nome, pai, por que você não coloca o seu nome lá no Instagram ou no Face de guerreiro, meu amigo Eric? Boa noite, pessoal. Boa noite aí, meu amigo Eric. Estamos chegando. Salve, Dido, Ricardo, Denilson, campeão. Grande mídia, dale mídia, continua que eu tô ouvindo, é interessante a pergunta. Ok. Aí o que é que acontece? Aí, isso daí, motivou eles, né, mais ainda, eles chegarem pra mim e dizerem, pai, vou colocar o seu nome lá no Face porque o senhor é um guerreiro. O senhor demonstra cada dia um aspecto de vida pra cada um de nós aqui. Isso daí foi gratificante pra mim, porque aí eu tô passando esse aspecto pra eles e isso aí motiva muito também. Pô, legal, cara. Muito bem. Além de, é, ver só que aí tem uma homenagem, né, então esse título é mais que especial porque é um título, né, recebido aí pelos filhos, então tem toda uma simbologia, então deve levar isso pro resto da vida, meu querido. Acho que a ideia é essa, porque quando a gente recebe um título de alguém tão especial assim, a gente abraça realmente e incorpora ao nome. É o que você fez. Verdade. Legal, legal mesmo. Muito gratuito. E quem conhece, e quem conhece, Ricardo, assim, já afunda, a gente tá mais de um ano aí já nessa luta aí, né, campeão. Conhecendo o cara, realmente é um guerreiro aí, aí, firme e forte aí nos treinamentos, aí, e conseguindo seu lugar, o sol aí já, esse ano, colhendo os frutos dessa sua força de vontade e disposição nos treinamentos aí. Parabéns. Isso é muito bacana. E por sinal, e por sinal, é, fez, eu acho que não, uma boa apresentação, fez uma excelente participação no campeonato norte-nordeste, surpreendeu até nosso técnico, né, Éric? É verdade, com certeza, com certeza. Pelo seu desempenho. Agora, esperar, né, agora, essa pandemia aí, se Deus quiser passar, e quem sabe, ainda esse ano, a gente conseguir chegar aí a semifinal, né, e a final também, quem sabe, tá na mão de Deus. O Ricardo, mostra a porta que a gente vai fazendo. É isso mesmo, é. Como foi que você conheceu o esporte, Ricardo? Bom, é, eu tinha, uma base, 16 anos, e eu andava, com uma moleta, passei 12 anos andando de moleta, né, hoje eu uso uma ótica, e, então, eu vi aquelas pessoas jogando bola, andando de bicicleta, ficava ali, meu Deus, será que eu nunca vou chegar a praticar um tipo de esporte, ou então, um lazer desse aí, e ficava aqui ali, ardentemente, meu coração, né, então, certa vez, eu passei em frente a uma academia de musculação, e me deparei ali, o pessoal tudo treinando, eu digo, peraí, então, tem uma saída, tem uma saída. E, com o passar do tempo, como eu já faço parte da associação Apodec, né, então, isso daí, quando eu cheguei a conhecer o meu amigo e diretor lá, Yesnande, ele tinha me convidado a participar, só que eu fiquei meio assim ainda, com vergonha, aquela coisa e tal, aí, quando ele me falou, de Denilson, né, que é o paratlete que está aí, disputando, tal, aí, isso daí foi me motivando um pouco a entrar no esporte, eu digo, então, vamos tentar, então, e quando, é, eu tentei, graças a Deus, né, o primeiro campeonato foi João Pessoa, com o meu técnico aí, Érico Peixoto, né, dando todo apoio, e, consegui um bom resultado também, mas aí, com o passar do tempo, graças a Deus, o bom resultado foi esse ano, né, Norte, Nordeste, fiquei sendo vice-campeão aí, graças a Deus, então, é, comecei a despertar em relação ao esporte, através da associação, que é a Podec, hoje. E como tu conheceu a Podec? É importante, e que mostrou o meu amigo aí, Denilson, e motiva também muita gente. Ô Ricardo, e como foi que tu conheceu a Podec? Bom, eu tinha, é, ouvido falar, entendi, eu tava precisando na época de hortas, de uma hortas, eu não tava com condições nenhum, então, através de pessoas que participaram da associação lá, aí me informaram, né, só que quando eu deparei, é, justamente com o Ex-Nante, é, o diretor de lá, então, foi onde começou todo o diálogo, e chegar até onde eu cheguei hoje, e vou fazer parte dela, que é representando a Podec. Isso foi o ano passado, ou faz um tempo mais? Já faz um bom tempo, faço parte da Podec, eu acho que já vai fazer uns 10 a 11 anos, já. E nunca quisesse praticar esporte, nada não, assim, não? É, eu já praticava, assim, só na academia, exercício, normal, né, diário, mas no esporte mesmo, oficial mesmo, é agora, é, desses dois anos, três anos pra cá. Bacana. Mas o que é que faltava, o que é que faltava, Ricardo, na época, pra incentivar a entrar para o esporte? Mais motivação, não é? É o que, como você fez aquela live, a semana passada, eu achei muito bonito, como você falou, mais divulgação, né? Então, é, é um prazer mesmo, muito grande ter dito, que vem dando esse apoio aí, a gente também, que a maioria das pessoas, hoje, não sabe, o que é o verdadeiro, como é esse esporte que a gente pratica, se tem outros esportes também, entendeu? Então, a mídia, a mídia é a que divulga isso aí, então, tá, é, nos motivando, a, a, trazer mais pessoas pra o nosso, pra o esporte, né? E foi através daí, que, eu comecei a me motivar mais, através de, já não foi através da mídia, mas, do diretor, o Exand, que sempre ele me convidava, e eu fugi um pouco, mas, cheguei, cheguei aí, onde, o pessoal todo curtindo aqui, é, aí, aí, é, é, Exand foi quem, deu aquela injeção legal, e quando ele, mostrou aí, nossa amiga aí, Danilson, que já vinha há tempo, né, praticando, e motivou mais ainda. Rapaz, que legal. divulgação, é, é, a motivação, através da mídia mesmo, que é o, é, Dindo, Montenegro, é o que vem fazendo aí, com a gente aí, graças a Deus, dando todo o apoio, né? É verdade. É uma divulgação. Que é isso, rapaz, é, é um, um dever da, da imprensa, da imprensa séria, é, dar esse incentivo, e divulgar, para que as pessoas, que inclusive, é, tem vontade de praticar, e aí, não, não sabe onde procurar, com quem falar, passar, né, essas pessoas passarem a, 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 a saber disso, porque a gente sabe que nós temos, é, um trabalho muito sério, feito pela Podec, não é, outras equipes também, outras instituições também, fazem um trabalho muito sério, mas tem muita gente que não sabe como chegar até essas instituições, até esses órgãos, então a imprensa, seja o blog, Pauta Livre, seja, as emissoras de rádio de Caruaru, de televisão, e outros meios de comunicação, tem um papel importante, dizer às pessoas que, esse trabalho existe, e dizer que a pessoa que tem deficiência, é, é capaz, é tão capaz, quanto uma pessoa que não tem deficiência, ou até, ainda, mais capaz, porque eu me admiro muito, porque assim, eu não tenho nenhuma deficiência, motora, nenhuma deficiência física, e não consigo fazer o que vocês fazem, eu fico assim, e eu fico até com vergonha, porque eu não consigo fazer o que vocês fazem. Entendo. Até, Eric falou um tempo, em relação, às medalhas, né, que, o Paralímpico, né, vem trazendo, bom resultado aí, para o Brasil, né, Eric? É, isso aí, é provado, né, com, em 2012, nas Paralimpíadas de Londres, o Brasil, no quadro geral de medalhas, ficou na quinta colocação, a um melhor resultado até hoje, né, e querendo ficar entre os três primeiros em 16, que foi aqui no Rio de Janeiro, até então seria no Rio de Janeiro. Alguns tropeços, algumas coisinhas a mais, umas mudanças de, umas inserções de modalidades, de regras, e a retirada de outras modalidades, aí o Brasil foi, não diria prejudicado, mas o Brasil perdeu algumas medalhas, caindo para, em sétimo, ficando em sétimo, o almejado seria entre os três primeiros, e agora ficamos em sétimo, mas aí você pode dizer, eita, tá longe, mas se a gente comparar com o Olímpico, o Olímpico fica em décimo segundo, fica nem entre os dez, então é décimo segundo, décimo quinto, e por aí vai, então, ou seja, o paralímpico está muito à frente do Olímpico, então a pessoa com deficiência, o segmento da pessoa com deficiência no esporte, está muito além do que a pessoa sem deficiência, comparado na parte esportiva, o problema é que, vou generalizando, a importância que é dada ao paradisporto, ainda é minúsculo do que é dado ao desporto convencional, então a gente precisa de mais visibilidade, de mais dígitos montenegros aí na vida, para divulgar o esporte, grandes redes de televisão cobrir, apesar que, depois de Londres, 2012 para cá, muitos canais fechados, principalmente o Esporte TV, ele voltou, começou a transmitir, em 16, a TV Cultura, se eu não me engano, teve aberta, a primeira transmissão teve aberta, de uma Paralimpíada, então a gente transmitiu alguns eventos, então a gente vem crescendo, esses resultados é que fazem isso, fazendo com que torne mais visível o paradisporto, torne mais visível, ver que o Brasil é realmente uma potência paralítica, uma potência, então espero que a gente também, aqui em Caruaru, com a nossa contribuição, tenha certeza que a gente também está dando nossa parcela de contribuição, para esse desenvolvimento e o fomento do paradisporto, não só em Pernambuco, mas sim no Nordeste, mas sim no Brasil, e quem sabe, futuramente, teremos mais atletas daqui da nossa cidade, na seleção brasileira, em eventos nacionais e internacionais, é assim como o Denilson foi convocado, todo mundo pode ser também convocado, basta continuar, treinar, e nessa força de vontade que a gente tem, visto que essa pandemia agora veio para atrapalhar um pouquinho, mas aí nosso trabalho, a gente vai continuando da melhor forma possível, tendo as medidas sanitárias devidas, então a gente vai continuar nosso trabalho aí, firme e forte. Muito bacana, chegando aqui algumas perguntas, estou vendo aqui, o pessoal já interagindo, vou ler aqui para vocês a pergunta, o Diego Silva, uma pergunta ao grande professor Eric, e também ao grande atleta Denilson, na categoria até 72 quilos, quanto seria preciso levantar na barra, para poder receber uma pré-convocação, para a seleção brasileira? Isso aí é relativo, vamos por anda, a gente pode pegar o ranking agora, que eu estou sem aqui no momento, mas eu posso, o Diego, te passar o ranking depois, o que é preciso? Ser campeão. Você tem que ser o campeão da categoria, você tem que ser o campeão da categoria, até 72 quilos, você quer e visa uma seleção brasileira, como todo mundo aqui sempre visa, a gente trabalha para isso, eu não vou para uma competição para não perder, a minha ideia é ficar em primeiro, a gente sabe da capacidade do atleta, onde ele pode chegar naquela etapa, naquela competição exclusiva, por exemplo, a última agora foi o Norte Nordeste, o Norte Nordeste, na Recife, na nossa capital, onde a gente viu que, na categoria de Denilson, até 88 quilos, masculina, Denilson seria o campeão, a gente almejou isso, a gente sabia, que com quem ele estava disputando, ele tinha plena condição, de ser campeão, o que concretizou, Ricardo, na categoria de Ricardo, até 65 quilos, Ricardo, ele tinha potencial ali, depois que a gente observou o checklist, os atletas, e com quem ele estava competindo, a gente sabia, tinha plena convicção, que ele podia ficar entre os três primeiros, então até terceiro, a gente estava de bom tamanho, não foi isso, Ricardo, isso aí que a gente pensou, foi uma surpresa ficar em segundo, não, não foi uma surpresa, foi muito bom, ele ficar em segundo, mas a gente sabia, que até ele ficando primeiro, segundo, terceiro, é desesperado, então Diego, na categoria 72, assim como qualquer outra categoria, masculina ou feminina, para você almejar uma, 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 convocação para a Seleção Brasileira, primeiro, primeiro de que tudo, é você ser campeão, da categoria, depois aí é, é consequência, beleza? Aí tá, olha a nossa Maria José chegando por aqui também, viu, Maria José, botou aqui, boa noite aos meninos, botou aqui para participar, e aprender também com vocês, muito bem, ô Dido, em relação à pergunta do Diego aí, eu posso, eu posso dar uma palhinha para ele, a, a categoria, até 75 quilos, o campeão, levanta 180, a 190 quilos, olha aí, viu Diego, a 72, a nível nacional, é, a nível nacional, vou pesquisar aqui, já já o tipo, a nível nacional, a nível nacional é cerca de 200 quilos, mas ele falou na 72, né, tu falou da 65, ele perguntou da 72, a gente, tu tem aí no teu arquivo? Denil, se tu tiver aí, eu tô falando da 75, 65, não? Eu tô falando da 75, 75, não, 72, então, é, aqui, a pergunta do Diego, é 72, a categoria de Ricardo, 65, ah, a de Ricardo, é 65, oi, 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 eu não tô conseguindo pegar o sinal, eu acho que é o link dele lá, pode acessar a minha página, no Facebook, eu compartilhei, a página do Caruarol Teres, a gente compartilhou a página, é, ele, eu acho que ele consegue, pode ler na minha página do Facebook, tá, compartilhado lá, diga lá, diga. Massa, ô Eric, fala um pouquinho aí, sobre os desafios, que é, treinar uma equipe especial, uma coisa, eu imagino que seja treinar, alguém que não tenha nenhuma deficiência, e outra coisa, que te exige mais, ou talvez eu esteja enganado, é treinar atletas especiais, fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Gostei, gostei dos especiais, né, todos nós, muito bem. É, um salve aí pra, pra Maria antes, Maria, Maria do, Maria José, aí a, a única representante, é, não só da cidade, no país outro, mas sim do estado, de Pernambuco, Pernambuco, aí, fortíssima, aí ela é vice atual, vice-campeã brasileira, na categoria, até 61 quilos, na de Maria, feminina, um abraço, cheio de saudade de tu, vice, é, Dido, desafio é, como qualquer outro, não é porque, é uma equipe com deficiência, uma equipe paralímpica, uma equipe olímpica, a gente tem todos, os desafios são os mesmos, porém, é, temos as especificidades de cada, de cada, de cada modalidade, né, no treinamento esportivo como um todo, a gente estuda que, é, os princípios do, do treinamento esportivo, eles são sete, e o primeiro deles, de todo tipo de treinamento esportivo, é especificidade, ou seja, ele, todo, qualquer, é, modalidade, ela é específica, então, você vai ter que trabalhar, em cima daquilo, o que é a especificidade do paroterofilismo? A deficiência nos membros inferiores, então, é a deficiência deles, para ele entrar na categoria, nos membros inferiores, e o banco supino, então, se eu tenho, uma pessoa que se encaixa naquilo, e eu tenho material, para aquilo, nada me impede, de eu treinar, o que é que eu não vou conseguir? Se eu não tiver um material adequado, ou então, um público adequado, para aquela modalidade, se eu tenho esses dois requisitos, o resto fica tudo mais fácil, então, os desafios são, primeiro, público, que a gente consegue, aqui, nossos para-atletas, e a gente está buscando, sempre, novas pessoas, novos atletas, e o material, visto que, a Podec, hoje, a gente possui, dois supinos, específicos, para a modalidade, sendo um oficial, um perigo oficial, para a prática, do para-alterofilismo, e o necessário, seria também, um apoio, para dar o apoio, que seria o apoio, é o treinamento, de uma academia, convencional, que a gente tem hoje, então, máquinas, que a gente pode ser, que a Podec, a gente também tem, algumas máquinas, que a gente consegue fazer, o trabalho de apoio, para auxiliar, o desenvolvimento, do atleta, em cima disso, aí vem, entra o profissional, que no caso, eu, aqui o técnico, com a parte, planejamento, de cargas, distribuição de cargas, tipos de treinamento, que não é só, chegar lá, todo treino, eu vou levantar, um peso X, sempre repetindo, a mesma coisa, não, treinamento, ele tem que estar variando, eu tenho que estar variando, o estímulo, para que, o atleta, como é uma modalidade, de força, o atleta ganhe força, então, eu vi isso, levar meus atletas, ao máximo, de ganho de força, possível, Ricardo, Denilson, Maria, Luciano, a galera todinha lá, as meninas, então, a gente está sempre trabalhando, estimulando, para um ganho de força, um dia vai ser mais pesado, um dia vai ser mais leve, isso aí vai estar sempre variando, a variação de estímulo, tem que acontecer, para que esse ganho de força, seja, seja, perceptível, e notado, lá na barra, quando ele for fazer, um movimento oficial, então, a gente sempre trabalha, como é um esporte, de alto rendimento, é outro ponto, a ser debatido, eu estou levando, o meu atleta, sempre ao máximo, a gente trabalha, no máximo dele, não é uma coisa, abaixo do máximo, é o máximo, e até um pouco acima, um submáximo, a gente treina, passando do limite, dele também, porque, esse tipo de treino, também vai auxiliar ele, no desenvolvimento, e no ganho de força, então, a diferença disso, de cada uma modalidade, está aí, é porque cada um, é cada um, literalmente, cada um tem sua especificidade. Bacana, então, é algo, realmente assim, muito sério, não é, e que exige de vocês, sempre realmente, assim, uma, eu imagino que é o seguinte, a palavra de ordem, a parte dela, é que vocês conseguem, ter esses resultados tão bons, disciplina. Disciplina, como qualquer outro movimento, qualquer outro esporte, você não tem um atleta, de alto rendimento, um atleta, de ponta, se ele não, se ele não for disciplinado, isso aí, é impossível, é um fenômeno, um cara desse aí, se for, me apresenta, que eu não conheço até hoje, em qualquer modalidade, né, então, muita gente pode pensar isso, porque, ele é uma pessoa, com deficiência, porque ele é um atleta, com deficiência, ele não pode fazer aquilo, ou, ou seja, ele, ele pode menos, do que uma pessoa, sem deficiência, a gente, pronto, você falou mesmo, tudo aí, você, e eu, eu e você, nós não temos nenhum tipo, de deficiência, nos membros inferiores, ou qualquer outro tipo, de deficiência, não é isso? Ricardo tem uma deficiência, num membro inferior, Denílson tem, a gente não levanta, se brincar, 10% do que esses caras, levanta na barra. Verdade, verdade. eu estou lá correndo, não é isso? Então, aí eu lhe pergunto, onde é que está a deficiência agora? Quem são as pessoas de deficiência, eles dois, ou nós dois? Nós dois. É, então é tudo, é ótica, é por onde você olha, é tudo lá de você olhar, é só a ótica da coisa. Não tem isso, E outra, viu, Guido, e outra, é que não é só um professor da educação física, Eric foi para o CPB, foi fazer curso de especialização, na área, nossa, do autoreofilismo, quer dizer, ele tem curso de especialização no autoreofilismo, não é só chegar, dar aula de autoreofilismo, não é assim. É, primeiro você tem que ter o CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, para você exercer a profissão, eu tenho, e hoje, o CPB, ele já está, solicitando que os profissionais, estejam o curso de habilitação técnica, né, oferecidos por eles, lá pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o qual eu tive a oportunidade de fazer, o primeiro João Pessoa, lá quando o Ricardo fez a primeira competição, eu fiz lá no ano passado, e no final do ano passado, eu já fiz o nível 2, então eu sou especialista na área também, então não basta só, como o Dendes falou, querer fazer, a coisa, se você também não entende, aí você vai acabar machucando o atleta, vai acabar machucando, o seu atleta lá, e ao invés de ter um resultado positivo, vai ser um resultado negativo, o qual vai prejudicar ele mais ainda, como se já não bastasse, ele conviver com a deficiência, no membro inferior, por exemplo, aí vai piorar o cara. entendi, tem uma turma boa por aqui, o Esnande Quirino, está acompanhando a gente, viu, Esnande está aqui acompanhando, rapaz, o Geraldo Medeiros também, Geraldo, nosso estagiário também, Geraldo, aí, bacana, estão acompanhando a gente aqui, e o Diego colocou, disciplina é a chave do sucesso, concordo, assina embaixo, autentico, carimbo. É tudo, é um compromisso, disciplina, para mim, é sinônimo de compromisso, se você não tem esse compromisso, você é vida, é radialista, se você não tiver um compromisso com a notícia lá, de estar direitinho, cumprindo o seu horário, fazendo o seu papel, você não vai ser um bom radialista, e vai ser mandado embora lá, do seu trabalho lá, não é isso? Então você também tem a sua disciplina, então tudo que a gente tem que fazer, vai ter que ter essa disciplina, é a palavra de ordem. Verdade. É verdade. E o Denilson, Denilson, fala um pouquinho aí, rapaz, a gente, lógico, está destacando aqui, começamos destacando, a vida do nosso Ricardo, sendo o nosso Ricardo Guerreiro, mas tem muita gente que também, queria conhecer um pouquinho, sobre o Denilson, a idade, o Denilson é casado, é solteiro, começou quando? Fala aí. Boa Denilson. Botando contra a parede, não é, Dido? Boa! Primeiro, tem que entregar a idade, quantos anos tem? Olha, é um exemplo esse cara. Eu tenho 54 anos. Vê aí. Eu tenho 54 anos, 35 de modalidade. Ah, eu não era nem nascido, eu não era nem nascido, o cara já era campeão, já puxava ferro. Já era campeão aí. Já, já. Eu não era nem nascido. Tenho cinco filhos, e eu amo o meu esporte, velho. Desde de 14 anos que eu comecei a praticar esse esporte, até hoje não parei. Mesmo o organismo querendo fraquejar, mas eu sempre vou contra ele, sempre lutando contra ele. E sempre estou aí. É a última competição, que eu sou assim, minha competição mais importante sempre é a próxima. Certo? Meu lema é esse. Certo? Se eu não tiver isso na cabeça, eu não vou adiante. Certo? Sempre a melhor competição minha é a próxima. Aí agora a gente foi para o campeonato norte-nordeste, que foi em Recife, no Santos Dumont, e eu tive o privilégio de estar com esse rapaz aí, com os dois, né? Com o Ricardo e com o Eric. O Eric, por sinal, é o maior incentivador. Certo? Eu e ele, nós fazemos uma dupla de estrategista. Que deu certo. A dupla que deu certo. Esse esporte não é um esporte só de força. Você também tem toda uma estratégia por trás, certo? A gente faz o trabalho de musculação, o trabalho específico, o supino. Mas lá na competição a gente tem outro desafio, que é o desafio contra os outros atletas, que também são bem condicionados. Então a gente tem que fazer um jogo de cintura e o jogo de estratégia é muito grande pra poder chegar lá em cima, no topo, sem fazer muito esforço. Mas sempre eu tô dando meus 110% direto. Porque a minha categoria é a que tem, eu acho que é a mais pesada que existe. Entendeu? Porque só tem campeão. Só tem fera. A minha categoria é pau. É o que tá aí, que tá de prova aí. Mas, como falta, é agora a, a regra mudou e a gente tá indo pra, as etapas que a gente tava participando da campeonato do Norte e Nordeste é só o pessoal do Norte e Nordeste. Não vem o pessoal do Sul, não vem o pessoal do nada. É só o Norte e Nordeste. E eu tinha a obrigação de ganhar a minha categoria, já que eu era o terceiro no final de 2019, eu fiquei em terceiro lugar, o brasileiro e o pessoal que tava na minha frente, eles não são daqui do Norte e Nordeste. Então eu fui já com o intuito de ser o campeão, de batalhar pra ser o campeão. E quando a gente tava na competição, o Eric chegou pra mim e aí disse, e aí, como é que tá? Eu tô bem. E vamos ganhar, né? Aí ele disse, vamos ganhar, bora, vamos ganhar. Então pronto. A gente fez a estratégia perfeita e deu tudo certo e aí foi campeão. E uma curiosidade, né? O Brasil, na categoria de Nilson, o Brasil tem uma, nesse par de esportes, só tem uma medalha paralímpica que foi conquistada no Rio de Janeiro de 2016 e foi na categoria de Nilson. O cara conseguiu uma medalha de bronze ou foi prata? De prata. O Evânio, o Evânio, ele é de São... Ele disputa pelo... Ele é da Bahia, mas disputa... Ele é da Bahia, mas disputa pelo Clube de São Paulo. Então, pra você ver... Nosso amigo Ricardo deu uma saídinha. Baixou a internet, ele deve ter dado bronca aqui. Mas aqui, nos comentários, o Geraldo já falou, Denilson tem história. Quando comecei a treinar, conheci ele aqui em Caruaru. E falou também que ser técnico tem o lado psicológico também, né? Precisa lidar com jeito também. A gente tem que ter... Por isso... Por isso que tem que existir no meio do nosso esporte, tem que existir uma equipe multidisciplinar. Então, sem a equipe multidisciplinar, a gente não é nada. É técnico, é fisioterapeuta, é nutricionista, é psicólogo. Isso tudo tem que ter um apoio. A gente, atleta, não faz o esporte sozinho. É, como eu falei. Depende de um dito multinegro para poder dar incentivo a gente. Entendeu? Isso tudo aí faz parte da logística. O atleta não é sozinho. Não, é verdade. É como eu falei, a gente trabalha em alto rendimento, o pessoal que está acompanhando aí, a gente tem que ter também uma equipe multidisciplinar, porque você também não vai chegar a lugar, não vai adiantar somente eu como técnico, como professor de educação física, ter todo o aparato lá, como eu te falei, ter um supino oficial, ter uma academia de ponta e ter um atleta. Só a gente também não vai conseguir chegar lá, não. Tem toda uma equipe por trás e a Podec hoje ela tem isso, ela tem psicólogo, a gente lá tem nutricionista, fisioterapeuta, tudo à nossa disposição. Além do equipamento, tem um material humano, profissional também, adequado para você chegar a ser um atleta de ponta. Então, a gente não brinca em serviço, não. Está todo lá à disposição. Então, você que está em casa conhece alguém, manda lá, conversa com a gente, entra em contato através da rede social e vai lá conhecer, pelo menos para conhecer o ambiente, conhecer o esporte. Pelo menos você tem um incentivo a mais. Sem falar também da questão financeira, O Daniel Sane está aí também, temos os incentivos do governo, dos três níveis, o governo nível federal com o Bolsa Atleta, temos a Bolsa Atleta também no nível estadual, e temos a Bolsa Atleta agora que começou, foi um grande ganho municipal desse governo agora atual da prefeita Raquel Lira, ela criou o incentivo ao atleta e ao para-atleta criando a Bolsa Atleta Municipal também. Então, você tem a oportunidade de ter três auxílios aí, além do internacional. Se você conseguir chegar a uma competição e receber o pódio internacional, você também tem outra Bolsa, além disso que eu falei. Então, é um incentivo bom para você ser atleta e para-atleta. Então, se você conhece alguma pessoa com deficiência, seja qualquer deficiência, se não se encaixar na alterofilidade, é pesado, não, a gente tem outros esportes lá, temos o atletismo, temos a bocha, temos o tiro com arco, então, a gente, deixar de fazer esporte por conta disso, você não vai fazer. Então, se você quer, que é o primeiro passo, o Ricardo está aqui porque ele quis, o Denílson está aqui porque ele quis, ele teve a força de vontade e os demais atletas, por exemplo, temos o Novatos, Luciano, Luciano, lá de São Caetano, a Rita, daqui São Novatos, e Mariazinha também aí. Né? Meu xodó aí. Cristiano. Cristiano. Cristiano também. Porque eles, eles, eles teram o primeiro passo, que é o querer participar, é o querer praticar o esporte e conhecer. Aí o resto é consequência, se você quer isso, deixa o resto com a gente aí que a gente faz de você aí um campeão, se Deus quiser. E eu tenho certeza, se ele for, se ele for conhecer a Apodec, na hora que ele chegar lá, ele se enturma e vai praticar qualquer tipo de esporte, vai ter o maior incentivo, eu tenho certeza que ele vai ser um atleta. É isso que vocês estão falando, eu realmente comprovo. Eu posso atestar o que vocês estão falando, porque realmente assim, até as pessoas que não praticam, que vão fazer uma reportagem com vocês, que vão apenas conhecer, sentem a energia de vocês, a energia que é muito positiva, a receptividade de vocês, então assim, eu imagino se as pessoas que não vão praticar, vão apenas para conhecer o trabalho, se sentem assim motivados, imagina uma pessoa que quer fazer. Então aí realmente, o que vocês falam, é a coisa mais certa do mundo, assim, eu sinto muito isso lá em vocês, na Poder, que a energia é muito boa e difícil é chegar lá e não voltar, sair e não voltar. Verdade. E outra coisa, Dido, a maioria dos pais tem aquele, como é, o excesso de cuidado, tá entendendo? Ele tem um excesso de cuidado, muitas vezes, vê o esporte, certo, mas fica com medo, fica retraído, leve o seu filho lá na Apodec, certo, bota ele no carro, leve lá, que eu tenho certeza que quando chegar lá, o pessoal vai dar o maior apoio, vai se sentir totalmente em casa, certo, você se sente em casa, vá para lá, é a questão da super proteção, né, às vezes atrapalha a super proteção do grupo. Às vezes atrapalha, justamente. Dá um abraço aí também para o campeão aí da categoria Júnior França, lá de Natal, tá acompanhando a gente na live aí. Show de bola. O para-alteirofilismo está em crescimento, precisamos dar o nosso melhor para ganhar mais espaço e fazer, conhecer o esporte, divulgar, isso aí campeão. Júnior aí, se Deus quiser, vai estar nas Paralimpíadas aí, espero que consiga o índice aí, o cara só vem crescendo, a seleção brasileira já, né, um abraço Júnior, sou seu fã, cara. Um abraço ao pessoal da Sadef também, da equipe lá do Natal, grande Sadef, professor Williams, né, Michael, é, 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 família Pilares também está aí. Que bom, turma boa, rapaz, turma acompanhando vocês aí, acompanhando a gente, internet do Ricardo está falhando um pouquinho, mas ele deve voltar o mais rápido possível, aqui ele está aí. é professor, é professor Carlos, Carlos William, lembrei, Carlos William, lá do Natal. Professor Carlos, grande abraço para ele. Grande abraço para ele. Grande técnico também, grande mesmo, técnico da seleção brasileira. Um abraço para o professor Felipe Aydado, também lá de Sergipe, também para o pessoal. Professor Felipe, é uma figura. Gente, gente da melhor qualidade. Essa galera do Alterou Felipe, é tudo gente boa. verdade. É verdade. O Ricardo realmente é um guerreiro, porque faz dois dias que ele perdeu o pai dele, é coisa muito dolorosa, mas você vê que ele está aí firme e forte, né? Entrou em contato comigo, com você, para a gente fazer essa live com ele, já para ver se ele disparece mais e nos fala mais um pouco da vida dele, para ele levantar mais a moral, né? Então, quer dizer, o cara desse é um guerreiro, né? É verdade, né? Muita gente pode não saber, não é o que está acontecendo com o Ricardo, não é o que a família dele está vivendo nesses dias, o luto, um luto realmente bem complicado, e mais cedo eu falei com ele que já passei por isso também, e que o importante é que a gente tenha consciência de que fez o que deveria fazer, cuidou ao máximo, fez a sua parte, e é claro que a vontade de Deus, ela vai ser sempre soberana, então é claro que a gente tem que respeitar essa vontade de Deus, mas é isso, o Ricardo acabou de voltar aqui, a gente dizia para você, aqui Ricardo, na sua ausência, que muita gente não sabe o drama que você está vivendo nesses dias, né? Você, infelizmente, perdeu o seu pai, mas a gente até conversou nos bastidores, né? Dessa situação, e eu falava aqui para os meninos e para quem nos assiste agora, que o importante é que a gente tenha consciência de que o que a gente pode fazer foi feito, o que você pode fazer foi feito, é claro que a vontade de Deus é soberana, por mais difícil que seja a gente aceitar, você aceita essa vontade, e aí está firme e forte com a gente, e conta com a turma que está aqui, com a turma que está aqui, conversando contigo, e com a turma que está também aqui nos bastidores, acompanhando essa live. É verdade. Oi, Ricardo, quero fazer uma pergunta a você aí, dentro do esporte, qual é o seu objetivo no esporte? Eu acho que o meu objetivo maior, o meu sonho maior, é o mundial, e eu sonho com isso aí, então para isso aí, eu tenho que abraçar mais e mais, e com o meu abraço, eu gosto muito, e a prova aí está o meu técnico aí, que ele me chama de, às vezes de rato, de academia, mas assim, não só é apenas, não é só malhar, não é performance, que o esporte a gente precisa, mas sim de técnicas, de força, e assim, meu objetivo é esse, o sonho eu acho que é de cada um, para atleta, é chegar ao mundial, isso aí é o que eu almejo, e lutar para chegar a isso, se Deus quiser. Mas a sua força de vontade, a sua disciplina não é isso, às vezes a gente brinca com ele, que ele exagera, não há necessidade, de estar dentro da academia, e o Ricardo continua lá, fez o trem dele, e a gente passa um pouco, mas a gente entende, porque a força de vontade dele, é maior, porque ele se sente bem, ele acha que pode, dar mais ali dele, então ele vai lá, e mete bronca, e passa do limite, a gente vai lá, puxa a orelha, Ricardo, mandeira, não está bom já, o de hoje já foi feito, no outro dia está morto, no outro dia, é, vai levantar o que a gente esperava, que ele levantasse, aí está morto, mas é assim, então ele vai vivendo e aprendendo, mas a gente entende que é, que é o que ele quer, a força de vontade dele, todo atleta tem que ser, igual o pensamento, igual o de Ricardo, tem que pensar alto, pensar alto, pensar no mundial mesmo, pensar na, ser o melhor da sua categoria, melhor do esporte, e já vai desistir, não, desistir não está, não está no nosso repertório não, não está no nosso, é verdade. Muito bacana, eu vejo em vocês, essa questão, vocês tem como adversário, logicamente, um oponente, o concorrente da categoria de vocês, mas, vocês também tem como adversário, o próprio corpo de vocês, ou seja, vocês trabalham, hoje, para ser melhor que foram ontem, é assim que vocês trabalham. Dido, não tem adversário, nesse esporte, você não tem adversário, não é outra pessoa, o adversário é você mesmo, por quê? Porque o que vai contar, é o peso levantado na barra, quem levanta o peso é você, você não vai depender do movimento, do outro atleta não, para levantar aquele seu peso, não. Então, é você contra você, o que você levanta, é o que vai determinar, a sua posição na prova, mas ali é uma briga única, exclusivamente você, contra você, só isso, e superando a cada dia, a cada treino, você matou a charada. É isso mesmo, e a estratégia, que a gente fala, é justamente essa, é a gente estar com um peso, no seu limite, e vem o outro oponente, que está com um peso, igual a você ou mais, está entendendo? Aí você vai jogar com a estratégia, torcendo para que ele, não passe o seu limite, é ele passando o seu limite, você tentando passar o dele também, por isso que existe três pedidas, entendeu? A gente faz três pedidas, em cima do peso, que a pessoa primeiro pede, o segundo pede, e aí vai, se você faz aquele ciclo, certo? E você chegou lá, está em primeiro, às vezes você está na última pedida, está lá embaixo, está em sétimo, está em oitavo, e você pode ser o campeão ainda, quer dizer, a estratégia, a estratégia é em cima, certo? Do peso máximo, que você pode, então, você está lutando, contra o seu próprio organismo, seu próprio peso, é que vai ser, o seu concorrente. É isso aí, exemplificando até aí, está na live, Júnior, ele agora em Recife, ele, ele conseguiu, um peso legal, aí eu perguntei, Júnior, por que tu não aumenta mais, para quebrar o recorde? O recorde brasileiro, ele disse, não, calma, é só a primeira etapa, tem ainda outras coisas, ou seja, eu vi que ele poderia ir muito mais, o atleta que está acompanhando a live aí, grande Júnior, isso, em França, eu disse, é Júnior, por que tu não aumenta mais um pouquinho aí? Ele disse, não, é só a primeira etapa, calma, a gente vai dar o gás, mas é assim, é a estratégia, então, também tem isso. Verdade. E como é a preparação de vocês? Eu sei que vocês já são disciplinados o ano inteiro, o tempo todo, vocês não tem, não ficam, se fosse falar de internet, seria offline, vocês nunca ficam offline, online o tempo inteiro, mas quando vocês pensam assim, ah, daqui a três meses, ou dois meses, a gente tem uma competição, o que é que vocês mudam nessa rotina? Lógico, vocês intensificam o treinamento, mas além disso, o que é que vocês mudam? Como eu te falei, no planejamento, você falou tudo também, a questão do planejamento, a gente planeja o ciclo todinho, o ciclo anual das competições, então a gente traça, o CPB, ele lança a cada final de ano, o calendário do ano seguinte, então, ele lançou as datas, a gente vai começar o planejamento para aquelas competições, faltando tantos meses, é o tempo de off, que a gente chama, porque o off não é parado, o off é dar uma maneirada no treinamento aí, para o corpo. É um off ativo. Isso, ele fica, ele vai, ele vai regenerar lá, ele vai ter um ganho também nesse descanso, então ele vai descansar para lá na frente, eu aumentar a carga e ele ter o ganho, a resposta como um ganho de força. Então, vai tudo de planejamento, aí é só a questão do planejar. Chegou mais perto, faltando, por exemplo, um mês para a competição, dois meses, a gente já começa a intensificar. Chegou na, faltando três semanas, duas semanas, já manera o treino um pouco, para não lesionar. Então, assim vai, toda essa questão de planejamento, né, em cima do macro ciclo, meso ciclo e micro ciclo. Tudo isso aí é visto, não é de forma aleatória, como eu te falei, não, é tudo uma coisa profissional e bem arquitetada, né. e bem profissional, no caso. E aí, como é que faz para controlar o Ricardo nesses dias próximos ao treinamento, já que o Ricardo é aquele cara que... Só falta amarrar ele, só está faltando amarrar ele agora. É verdade. A gente fica monitorando, eu vou falar, eu monitoro o Ricardo, quando a gente sabe que está perto de uma competição que a gente tem o risco de lesionar, porque a gente já está trabalhando no limite já, bem próximo ao nosso limite, né, o limite do atleta. A gente já está lá trabalhando com cargas altíssimas e que se aumentar a questão do volume do treinamento, porque tem sempre volume e intensidade, eles nunca podem estar juntos, é uma balança. Enquanto um está alto, o outro tem que estar baixo. Volume e altos, densidade baixa. Intensidade alta, volume e baixo. Então, tem também essa questão aí. Quem é verdade, entende. Tem que ter esse balanço, se eles ficaram assim. O Ricardo, quando eu conheci o Ricardo, antes de ele entender, ele era aqui. Intensidade alta, volume e alto. O treino é todo dia dando porrada. Intensidade alta. Bota carga, bota carga, bota de Ricardo até carga. Mas até que entender. Era o máximo direto. Eu, Denil, Céss Nandi, todo o Maria, todo mundo falando. Ricardo, até que uma vez ele se machucou, ele sabe disso. Machucou o músculo do antebraço, aí não conseguia fazer. Mais nada. Não conseguia. Aí você dizia, entendeu? Então, esse aí foi pela dor, né? Que tem aquela história. Ele aprendeu pela dor. Aí, então, quando ele tá perto da competição, eu fico monitorando. Ricardo, treino hoje, como foi? Não pegou pesado, não? Eu fico alertando ele, pra ele se ligar também, que a gente tá de olho nele, pra quando chegar na competição, ele dar o resultado esperado, né? Não adianta também, ele dar o máximo nos treinos, chegar na competição, lá tá lesionado, tá machucado, tá com, tá fraco, como a gente diz, e não conseguir levantar o que ele pode, o que a gente sabe que ele consegue. Aí, só falta mesmo, eu vou botar Ricardo lá em casa, e amarrar Ricardo. Bota a fera na jaula. Tem que adotar, Ricardo. Agora, pra vocês três, essa pergunta, sobre lesões, vocês já tiveram uma grande dificuldade, de ter uma lesão, ao ponto de realmente, bem pertinho assim, da competição, faltando poucos dias, já tava com a passagem resolvida, de ter que não competir? Quem tem uma história dessa aí, é o Denilson. Essa pegou com o Denilson. Então, diga lá, compartilhe com a gente esse momento aí. Essa pegou comigo, essa daí, eu tava pra convocar, pra, as, pro Parapan do México. 2011. 2011, e, rompi o tendão do cotovelo, na segunda pedida, com 162, 165 quilos, rompi o tendão, mas trouxe a medalha de Papacaruaru. Foi na raça mesmo. Foi, como ele disse aí, o Denilson tava pré-convocado, ou seja, ele já tinha o índice, mínimo, pra competição. Ele era o atual campeão, não era, Denilson, da categoria. Ah, era o vice-campeão. Pronto, tava aí, aí tava convocado o campeão e o vice, pra, pra, o Parapan, porque no Parapan pode ser levado mais, mais atletas do que no, numa Paralimpíada. Tanto é que no México, e no México, e no, em Lima agora, no Peru, lá do, do, no Parapan, do ano passado, a nossa, a nossa delegação do halterofilismo ficou em primeiro lugar, o Brasil lá no, no halterofilismo, porque conseguimos levar muitos atletas com índice, pra lá, então o resultado foram, inclusive o Júnior aí teve medalha, né, no, no, né, então o Denilson aí aí lesionou, mesmo lesionado, conseguiu ainda ser o vice-campeão da prova, não é Denilson, é da categoria aí, mas infelizmente perdeu o Parapan, porque teve que fazer a cirurgia, eu tava com tricepção alpido, e a lesão dele tirou ele de uma, de uma grande oportunidade, eu sei que ele já superou isso, mas pra um atleta, Dido, não é muito fácil não, cara, você almeja estar na seleção, você quer estar na seleção brasileira, quando você tá convocado, pra uma competição internacional, e não é nem um mundial, é uma competição ali já de um nível maior, como um mundial, como uma paralimpíada, um Parapan, o qual, Znande já foi, participou lá em 2007, né, uma, fazendo menção a ele, é que você tá convocado, como o Denilson tava, e por conta de uma lesão, você não ir, isso aí é frustrante também, pra, pra o atleta, então também tem esse processo psicológico aí, eu sei que o Denilson, ele é bem maduro em relação a isso, a cabeça dele, é muito boa, muito, ele é muito bem resolvido, enquanto essa parte psicológica aí, e ele superou de boa, e tá aí, a gente não deixa ele, quer, como ele falou, ele quer desistir, às vezes, quer parar de luma, vai não, a gente chegou agora, vai, a gente começou a dupla, que deu certo agora, não vai parar agora não, ele tem muita lenha, pra queimar ainda, muito bom, vamos lá, vamos em frente, e o Ricardo, a história do Ricardo, aí foi o que eu falei, né, o excesso dele, a força de vontade dele, no treinamento, lesionou aí o músico do antebraço, e impediu, ele ficou, mais ou menos, uma semana, duas fora dos treinamentos aí, não foi Ricardo, conta aí, abre teu microfone, que ele tá fechado aí, teu microfone, teu microfone, tá fechado, Ricardo, a gente não tá te ouvindo não, cadê o fone, Guri, o fone, cadê o fone, Ricardo, o fone, a gente não tá te ouvindo não, clica aí na tela, aí tu tá pelo celular, teu microfone tá, tá fechado, enquanto ele abre, ele também teve, é, mas é normal disso, por quê? Porque a gente, como eu te falei, a gente trabalha no máximo também, né, então é normal que um atleta, chegou Ricardo, é normal que um atleta, ele se lesione também, a gente procura fazer o possível, pra que não, mas se acontecer também, não é um bicho de sete cabeças, também não, que a gente vai ficar surpreso, pelo fato dele se lesionar, porque a gente trabalha no alto rendimento, né, mais uma vez, falando, a gente leva o atleta ao máximo dele, às vezes um pouco mais, não é, Denilson? Às vezes um pouco mais, então, Ricardo, conta aí como foi aí, que você machucou aí. Eu acho que foi muita ansiedade, sabe, muita vontade de chegar lá, e acabei me atropelando, né, e não é bem dessa forma também, aí passei, acho que foi uns seis meses aí, afastado ainda, estava bem perto de um campeonato aí, eu terminei não indo, devido a essa lesão que eu sofri, né, ansiedade, a vontade de chegar lá, terminei me atropelando, e isso não é nada bom, e por isso que tem que ter sempre esse técnico aí, esse técnico que fica nos apoiando aí, de vez em quando, puxando a orelha da gente, isso é o ideal. É por isso que eu falo para todo mundo, a gente, atleta, não somos só nós, que dependemos de nós, a gente depende de uma gama, de pessoas que estão arredeando a gente, para poder a gente chegar aonde a gente chega, quer dizer, no ponto maior do pódio, só chega lá, quem for disciplinado, e escutar todas as recomendações dos técnicos, tem o técnico, tem o seu auxiliar técnico, tem o dirigente, se a pessoa não escutar, certo, a gente está com a faca nos dentes, perigo de lesão é direto, é constante. Pois é, olha quem chegou por aqui, falando com a gente, o Adelmo Aragão, Adelmo, acompanhando vocês aqui, acompanhando... Presidente da Poder. É, chegou por aqui, viu, está acompanhando a gente, mandando aqui um abraço para todos nós. Um abraço, Adelmo. A Maria, José também está por aqui, fez uma pergunta que eu acho que vocês... Doutora Carlinha está perguntando aqui, como é que está a entrar, não está conseguindo. Como é, Ricardo? Doutora Carlinha, um abração aí. Está escutando? Fala de novo, Ricardo. Ela está pedindo para saber como é que está a entrar, porque não está conseguindo. É... Mas entra na página. Ela não está conseguindo. Eu não sei por onde ela está. Entra no Arô Téres. Carô Téres, na página do Facebook. Entrou no Facebook, já vai nos vídeos ao vivo, que já está lá. Maria fez uma pergunta aí? Isso, fez aqui, ó. Quanto teremos de perda na base por esse tempo que estamos parados? Infelizmente, essa pandemia do coronavírus tem atrapalhado todo mundo, não é? É, veja só. Isso aí foi uma pergunta também levantada na última live que a gente passou. Não foi de Denilson, por Diego. Isso. O Diego perguntou lá quanto tempo, o que é que ele perdeu aí e tal, parado, esse tempo. Veja só. O tempo que você leva para perder o que você conquistou é o mesmo tempo que o que você levou para ganhar. Então, se você hoje está no esporte e você conseguiu esse esporte há um ano, para você perder e chegar no zero de tudo é um ano. Então, é proporcional isso. Se você está parado há três meses, então você perdeu três meses, você regrediu três meses. Entendeu? Então, o que é tempo? Você vai levar mais o mesmo tempo para voltar. É meio lógico, mas é isso mesmo que acontece, fisiologicamente falando. O que acontece é isso. Se você está parado de tudo, o tempo que você ficou parado é o tempo que você perdeu. Então, se você ficar mais um tempão aí parado, é o tempo que você perdeu. Essa é a preocupação que a gente tem. Vamos lá, Ricardo. A gente entende. E aí, tu está sem fone, Ricardo? Eu acho que fica melhor ou é a conexão que está meio lenta, Ricardo. Talvez seja o fone. O fone. Coloca o fone de ouvido se tu tiver aí. Tu fechou agora. Mas, Dito, tem mais alguém participando aí, né? Tem, o Jorge Casagrande mandou mensagem aqui dizendo que o Denilson é uma lenda. É uma lenda. É uma lenda mesmo. Obrigado, Cazão. Cazão é um grande corredor aqui, caro anuense, viu? Ah, é. Cazagrande é seguraça. Isso. Gente, fica demais. Um abração, Cazão. Ciro, fazer um comentário aqui de bastidores. Quem conhece Denilson, como o Jorge Casagrande falou, que é uma lenda, mas o cara é uma lenda. Quem conhece Denilson aqui das academias não é pro Denilson, não. Denilson é só pra gente aqui no popular. Mas Denilson não, o Denilson tem um pseudônimo. Ah, é? É. O pessoal me chama de João, é. O pessoal me chama de João. Muita gente me conhece com o João. E quem conhece pro Denilson, só o pessoal das antigas mesmo que me conhece com o Denilson e o pessoal do do paroterofilismo, né? O CPB é que me conhece com o Denilson. Mas a academia é tudo é João, é João. É muito bom aí. Entendi. Olha só, deixa eu ver aqui. E a Maria José tá mandando aqui abraços para a nutricionista Iara Rodrigues, para a fisioterapeuta Pâmela, também para Alane, não é isso? E Alisson, também mandando um abraço para o psicólogo. Olha aí, a pessoa colabora com vocês na Apodec. Isso aí, nosso psicólogo Silvio Anildo. Um abraço. É o que eu tô dizendo, é uma equipe multidisciplinada, não é? Eu não sei. É aí. É. É a equipe multidisciplinada, nossa, que faz toda a diferença, né? O segredo tá aí, não é só isso não. A gente entrega aqui o segredo. Não é, Denilson? Isso aqui não tem mistério não. É uma equipe multidisciplinada, não é isso aí. É isso aí, acompanhamento e treinamento, disciplina e a gente chega lá. Logicamente, nós estamos falando aqui de atletas de alta performance. Vocês são atletas de alta performance. Mas, qual dica que vocês podem dar para quem não é um atleta de alta performance, que quer começar e que nessa época, inclusive, de pandemia, do coronavírus? Lógico, não tá podendo ir às academias. Tem algumas dicas legais? Tem sim. Primeiro de tudo, procurar algo prazeroso pra ele. Denilson começou aí por curiosidade, mas ele gostou. Então, ele continuou porque ele gostou. Você é repórter porque uma vez despertou isso em você, ser radialista, e você gostou da coisa. Eu fiz a educação física porque eu gostei, eu gosto dessa área. Então, primeiro de tudo, você vai procurar, a dica é, você quer começar a procurar, qualquer atividade que lhe dê prazer. Aquela atividade que você gosta de fazer diariamente, que você não vai fazer pelo sacrifício, porque é obrigado, mas sim, porque você queira fazer porque gosta, que lhe dê prazer. E já que você tá em casa no treinamento de força, você é iniciante, por exemplo, que tem alguma coisa, pede as dicas aqui, é um profissional, mas você pode utilizar alguns aparatos em casa, mas nunca faça nada, ah, porque eu vi um vídeo no YouTube, fulano postando, não, procura auxílio de um profissional e dá sim pra você fazer algum treinamento que você tem em casa. Você já tem aí uma corda elástica que não é tão comum o pessoal ter em casa, mas a gente treina muito com resistência elástica aí, vulgo ligas de soro, Daniel, você não tem algum aí, olha, eu vou mostrar aí, isso é fácil de adquirir, já tem uma resistência aí, ah, mas Eric, eu não tenho isso, eu não tenho como sair pra comprar. Ah, você tem um quilo de feijão aí fechado de arroz, você já tem um cabo de vassoura pra começar, você já... Uma bombona, uma bombona de água. Isso, de água, você tem um vasilhame de água, de água mineral daquele divino, isso vazio, você já pode, já tem aí uns aparatos aí pra começar um treinamento. Busca aí na, na rede social um contato de algum profissional da área e você gostar. E aí você já quer direcionar pra uma, pra um, um para-desporto falando da nossa área, entre em contato comigo aí nas redes sociais, Instagram, Eric Peixoto, tô aqui no Facebook também, Eric Peixoto, lá na Podec, entre em contato com a gente e aí a gente vai passando dicas pra vocês, né, como você treinar em casa também, já que enquanto essa pandemia não passa, você não pode conhecer nossos, nossos, estabelecimentos lá na Podec, nossa, nossa academia, nosso centro de treinamento. Estelações. E aí, como é pro, pro Denilson, que é um atleta de alta performance, não está podendo treinar, aí em casa, tá se virando nos 30, diga aí, tá levantando, levantando no sofá, levantando o que aí? Fala aí, Eric, fala aí, fala aí. É no celular, você tá? Denilson. Não, não, eu não pensei, mas eu posso mostrar. Mostra aí, mostra aí, mostra aí, ele tem um brinquedo bom aí, ele tem um supino oficial em casa, é um banco de supino oficial, então ele tem basicamente uma academia em casa. Rapaz, que é isso? O supino dele aí, nas anilhas coloridas no chão, ali a barra, aí acompanha, ele tem um brinquedinho muito bom, as faixas de banco aí, pra gente fazer as amarrações, então ele brinca em casa, ele tem a parte do específico, né, que é o banco supino, e diga-se, passagem oficial, e aí, um dos melhores que tem no mercado, além disso, ele transforma isso aí no treino de apoio também, ele pode fazer aí os outros grupamentos musculares, apoio, como dosais, o manguito rotador do ombro, parte de ombro, bíceps, tríceps, leotóides, leotóides, ele consegue treinar, então, leotóides, trapézios, Denilson não tá parado não, a gente só manda o treino pra Denilson aí, acompanha virtualmente, né, a gente não bota tempo em casa, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria falar, eu tenho equipamento aqui, mas eu não treino só, sempre o professor tá mandando os treinamentos pra mim, quer dizer, eu sou um treino, é um treino acompanhado, certo? Não vamos pensar que a pessoa tem um equipamento em casa, alguma coisa, e vai treinar sozinho não, vai ter que pedir uma orientação de profissional, certo? Isso, qualquer coisa, qualquer brincadeira é lesão. Isso aí que é uma coisa muito louvável de Denilson, e demais acompanhantes da nossa live aí, Denilson é um cara muito disciplinado e humilde ao extremo, quem conhece aí sabe que eu tô falando e não é missa de corpo presente não, veja aí, ele falou, tem 35 anos de academia, eu tenho 29 de idade, cara, ou seja, meus pais não eram nem casados quando ele começou a treinar, e hoje, ele me obedece, a gente pode falar assim, direto no treino que eu mando pra ele, ele poderia muito bem bater o pé e dizer assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei treinar pela experiência dele, mas não, ele pede ajuda profissional, a gente conversa muito também, não adianta só eu impor também, tem a parte dele, o feedback dele também, é muito importante a gente ouvir, então, isso é recente de sucesso, por isso que eu digo que é uma dupla que deu certo aqui, a gente, eu e o Denil, porque a dupla, por quê? É a Podec, Caruaru, Hotel de Clube, e é uma coisa só, é só questão de denominação, mas aqui é tudo uma coisa só, é só isso, então, ele podia muito bem não querer a minha ajuda como profissional, mas ele escuta, vê meu planejamento, e por isso que ele aí tá conseguindo o resultado que tá, e tem muita lenha pra queimar ainda, como eu disse. Pois é, isso é bom, isso é muito bacana, porque assim, tem esse entrosamento, essa cumplicidade de vocês, o respeito mútuo do professor que admira o aluno, o aluno que tem aí décadas, né, de sucesso, de estrada, e a contrapartida, a reciprocidade de um grande atleta, que tem uma vasta experiência, que admira o trabalho de um jovem professor, porém, jovem, porém, muito competente. E muito competente, é isso mesmo. Isso, isso é muito bacana, e aí, acho que essa, como vocês denominam, é a receita mesmo do sucesso, né, essa dupla, que casa, casa muito bem nas competições, não é, vocês conseguem fazer, é, cada vez mais, se superando, é isso que é bacana. Isso, e lembra muito, né? Já tem essa afinidade grande, que a gente chega na competição, né, Denilson, falando agora especificamente, a Denilson da prova, quando a gente olha assim, já sente como é que ele tá, ele olha pra mim, já sabe como é que eu tô, e já, meio que a gente já prevê o resultado, né, por exemplo, lá, a história bacana, que a gente, que eu contei na outra live, e quando ele foi terceiro, no start list, que é a lista que sai antes, com as primeiras pedidas de todo mundo, Denilson tava em sétimo, não era Denilson? na primeira pedida. Eu olhei pra Denilson e falei, ó cara, tu vai ficar entre os três primeiros, aí ele disse, tu acha, eu digo, você vai ficar, tô dizendo, porque eu lhe conheço, né, a gente tem que também, a gente dá esse apoio moral, aí o cara disse, na saída, no final das três pedidas, na última lá, no último movimento, realizou, eu falei, tu fosse aí em terceiro lugar, aí, fechou, é a coisa que deu certo, como foi dito. É verdade. Muito bacana. Atualmente, a equipe de vocês, é composta por quantos atletas? Juntando aí, Carol Walteris e Apodec. Vamos lá, temos o Denilson do Carol Walteris, tá, aí temos mais três, que competiram, vou falar que competiram, né, a gente vai falar primeiro, aqui no Norte e Nordeste. Na feminina, tivemos Maria e tivemos Rita, na representação feminina, masculina, tivemos Luciano, tivemos o Denilson aí, tivemos o Ricardo, e fechou. E o Cristiano. O Cristiano também foi, mas não passou pela avaliação física, né? Aí teve a questão da classificação funcional dele, ele não foi aprovado dessa vez, aí ele ficou em review, ele vai fazer novamente, próximo ano, 2021, ele vai fazer nova classificação, para ser apto ao alterofenismo, mas ele pode, como a gente conversou com ele, ele pode praticar outro, para desporto, ou um atletismo, por exemplo, ou outro qualquer. Mas aí já fomos nessa. E treinando, temos Fabiana também, que treina sempre com a gente, que teve a oportunidade também de ir, e a gente está em busca também de novos atletas. Mais uma vez, fica aí o convite, para você que está nos assistindo aí, conhece alguém, que tem algum tipo de deficiência, que gosta de dia a dia, é um amputado, por exemplo, de alguma perna, ou parte da perna, ou perna por completo, teve poliomedicina, se você conhecer algum, tem a condroplasia, que é o vulgo anão, ele também pode, se encaixa no alterofenismo. E alguém que tem algum tipo de deficiência, que treina, que você conhece de academia, ou que gosta de treinamento de força, indica aí a Podec, manda procurar a gente aí nas redes sociais, e tal, aí que a gente conversar, pelo menos para conhecer, conhecer não custa nada. Se não gostar, beleza, mas aí não vai custar nada aí, para você também, ajudar a gente a divulgar aí, como você faz brilhantemente. Obrigado. E lembrando que a gente está falando aqui, de um trabalho, de uma categoria que é justamente, né, do supino, do alterofilismo, mas tem outras modalidades na Podec, então quem não quer, não é, que de repente tem uma deficiência nos membros superiores, tem outra, outras modalidades, não é, na Podec, então é bacana que essas pessoas se separadas. O segundo atletismo, onde eu passo a questão aí, o professor, é, Geiberton, Geiberton é o, o professor lá, do atletismo também, é licenciado pelo Comitê, Comitê Paralímpico Brasileiro, um abraço, meu amigo Geiberton, é, ele também está lá, ele vai, dá todo o auxílio também aberto, procura ele aí nas redes sociais, Geiberton Arruda, no, no Instagram, Facebook aí também, que ele também pode ajudar, então, é como você disse. No sinal, vamos, vamos chamar ele para uma live também, com a gente. Na próxima, ele vai cair. Né, então, não é só como você disse, Dido, não é só o alterofilismo, tem outras modalidades. Eu acho o paradisporto brilhante, ele não é, ele não é o, o excludente, ele é um acolhedor, então, para qualquer tipo de deficiência, salvo, salvo, salvo o surdo, que tem, ele, ele tem o, o regimento próprio, né, fora a pessoa surda, todo tipo de deficiência, ele tem, pelo menos, uma modalidade esportiva. O mais severo que seja, eu conheço aquela pessoa que é um PC, uma pessoa com paralisia cerebral, que mal se move, ele não consegue, é totalmente dependente, ele tem algum paradisporto para ele? Tem sim, a rocha, rocha paralímpica, é o esporte, mais comprometimento do ser humano lá, e ele consegue fazer o qual, nós, da Podec, também temos essa modalidade, temos também todo o equipamento e aparato estrutural para realizar, não só a bolsa, mas todas as modalidades. Graças a Deus. Se não, nosso amigo, nosso amigo, Ricardo Sena, saiu e não voltou mais, será que a internet dele deu mais problemas? E o Eduardo falou aí, na, do copo. Eu estou aqui falando com ele, exatamente aqui, no WhatsApp, perguntando aqui a ele, o que aconteceu, ele disse que a internet caiu, ele não conseguiu voltar, está tentando aqui, ele estava, alguma falha. É só ele entrar lá no Messenger e aceitar o convite do meu, clicar no convite do Messenger. Vou ver se ele consegue ver aqui. Vou dar uma inicial aí no teu roteador, Ricardo. Aqui, olha só, ele está aqui, vamos mandar o Ricardo, entra lá no Messenger para clicar no link, Ricardo, a gente está aqui, estou esperando. Boa, Ricardo. O link fica salvo. Volte aí, o link fica salvo lá. Vá lá no link para você conseguir entrar, Ricardo. Vamos lá, o link que está no seu Messenger. Vai lá. Chega junto, vamos embora. Aqui é tudo ao vivo, aqui é na tora mesmo, mas no improviso. É isso mesmo, é assim. O importante é chegar junto, acho que ele vai conseguir agora. Ele vai clicar de novo no link e vai conseguir. Mas, mas é isso assim, é muito bacana esse trabalho de vocês. Eu já trabalho com, com rádio em Caruaru. há 10 anos. E a primeira vez que eu conheci, que eu fui a Apodec, tem uns 7 anos, 7 ou até 8 anos, pela primeira vez que eu fui até a Apodec. E eu vi assim, o quanto a Apodec evoluiu, o quanto vocês cresceram dentro também da entidade. Então, assim, é uma coisa muito bacana, porque vocês são uma família. Quando vocês se encontram na Apodec, na Caruaru Alteres, Apodec, quando vocês se encontram, vocês crescem muito. É uma soma de forças que é nítida, a gente percebe de imediato. E eu tenho visto isso, pelo menos há 8 anos, eu conheço a história da Apodec. É muito bacana. A Ricardo está voltando aí, olha. Não. Não consegui. Consegui. É verdade. É o que você falou aí. É uma família fora da nossa família. É uma família a mais que a gente conseguiu aí, que a gente cultiva. É uma amizade muito verdadeira e sinceramente. E vai além da modalidade, vai além do ponto. Coisas que eu preciso na minha vida pessoal, particular, eu posso contar com o Denilson, com o Ricardo, com o Maria, com todos, seja lá qual for, até com o Esnande, o pessoal da Apodec, estou precisando de tal coisa pessoal para mim, fora do segmento, eles vão lá e me ajudam. Assim como se precisarem de mim para alguma coisa, eles sabem que podem contar com a gente. Então, a Apodec, ela evoluiu muito nessa questão, como você falou também, estrutural. Não só estrutural, mas na questão de valores também. Isso aí tem que ser louvável e falado sempre que possível. Bacana. Olha, pessoal. A live já está já está com uma hora e treze minutos. Eu queria que o Ricardo desse seus esclarecimentos finais para a gente fechar essa live. eu agradeço aí a todos vocês por essa live também. Apesar de estar oscilando um pouco, mas eu diria que foi um prazer ter você aqui com a gente, nos dando esse apoio. Meu técnico, o Eric Peixoto, meu grande amigo aí da caminhada do Trenilson, o exemplo aí para a gente, nessa caminhada. Vamos em frente. E agradeço aí, não falei tanto, acho que mais também devido às coisas que que vem acontecendo, não digo nem a perca, mas assim, não foi um ponto final, não foi um ponto de partida, que se Deus permitir, claro, um dia a gente vai se encontrar, que é meu pai, então assim, não estou leitando, acho que foi mais por causa disso aí também. Mas aí agradeço aí por tudo aí, o apoio de vocês aí, muito obrigado, Denilson, por fazer esse convite aí de participar dessa live aí. É nóis, a gente está sempre aqui para isso mesmo. Olha, foi um... Isso aí. Foi um prazer, muito bacana conversar com vocês, por essa por essa hora, não é? E que é muito bacana, gratificante, a gente ouvir histórias de vida, a gente ver o quanto vocês têm foco, isso é muito bacana, e só me resta assim, agradecer muito a vocês, a turma que está aqui acompanhando a gente também aqui, as mensagens que a gente recebeu, e desejar a vocês sucesso, no que vocês dependerem desse jornalista, desse radialista, estou aqui à disposição, é só gritar que eu chego junto, e para vocês, sucesso e força, sucesso, força, foco, fé e vitória, desejo isso para vocês, somente isso. Obrigado, David. Queria agradecer aí, mais uma vez, Daniel São aí, que esteve junto, a Ricardo aí, tenho certeza, Ricardo, seu pai aí está melhor do que a gente, onde ele estiver, vai estar torcendo por você sempre, eu também tive uma perca aí de um grande irmão meu aí, um amigo de infância, primo de poçangue, de consideração, era um irmão muito jovem, faleceu na quinta-feira, o João Vitor Nascimento, um abraço para toda a família, eu sei que está junto o seu pai agora lá no céu, com o papai do céu, estão lá, foi um momento, eu sei, um momento difícil para todo mundo, para estar passando por isso também essa pandemia, mas se Deus quiser, a gente logo, logo está de volta aos treinos aí, mais uma vez, muito obrigado, você sempre disponível aí, toda vez que é solicitado, então você é um cara ímpar, e tenho certeza aí que a gente jamais vai esquecer de você aí, e o que for preciso aí, pode contar, em nome da Podec agora aí, pode contar com a gente aí, todos sempre, Denunção, meu amigo, estamos juntos, um abraço, pessoal que participou aí, muito obrigado, Esnande, Apodec, Geraldo, Maria, Adelmo, todo mundo aí, Junho, Diego, todo mundo aí, um abraço para todo mundo aí, e Deus abençoe a cada um. É isso aí, Denunção, um abraço. Eu queria agradecer aí, a todo mundo que entrou aí nessa live, é muito importante, esclarecedor, meus sentimentos, a Eric pela perda dele, a Ricardo pela perda do seu pai, e agradecer a Dido, que engrandeceu muito essa live, sua presença aqui, vai ser sempre indispensável, certo? E também queria aproveitar o espaço, já que a gente está terminando essa live, de pedir obrigado a você também, por ter falado pelo nosso amigo, Helen Newton, essa semana, deu seu toquezinho lá na rádio, certo? e ele está precisando bastante, ele conseguiu fazer a primeira quimioterapia dele, essa semana, e ele está, sem efeito colateral, que é a norma quimioterapia. Sim. E ele hoje, se encontra sem condição de falar, se ele tivesse condição de falar, eu tinha até convidado ele, para entrar na live com a gente, para a gente dar uma foto, mas, ele está numa situação, que é meio, é muito cuidado, tem que ter muito cuidado com ele. É complicado, né? Muito obrigado, para a gente, todo mundo aí, obrigado. Verdade, e para a gente finalizar, aqui, eu peço com o pessoal, entre, Naná, no perfil de vocês, a turma que está assistindo a gente agora, eu peço com o perfil de vocês, porque está acontecendo uma vaquinha virtual, para ajudar o nosso amigo, o nosso colega, o nosso irmão, que está travando a luta pela vida, e que vai vencer. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, que acompanha o Dido, que acompanha o Ricardo, que acompanha o Denilson, e o professor Eric, pessoal, vamos lá, entra aí, nas redes sociais da gente, para entender um pouquinho mais, sobre a vaquinha virtual, que você puder colaborar, vai ser muito massa, e a gente quer muito em breve, voltar com esse grande campeão também, trazendo mais uma história de vida, a vitória que ele vai obter, em relação a essa doença, que ele está enfrentando agora. Então, a vocês, que Deus abençoe, se embora força e fé, que vocês merecem tudo de bom, e vocês têm a minha admiração, e o meu respeito. Meu Dido, sabe que é tudo recíproco, cara. Obrigado, obrigado. Obrigado, tchau, Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado.